Salve, salve, galera! Um ótimo dia a todos, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um dia de vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal, JR Serviços e Chaveiro. Canal feito para te ajudar e nos ajudar, né, galera? Porque a gente está sempre aprendendo, como dizia meu velho pai, a gente morre aprendendo. Bom, pessoas, manhã de quarta-feira, dia 18 de janeiro, né? Uma manhãzinha bem refrescante. Hoje não tem aquele sol, né? Como dizia meu pai, que alumia a minha careca. E está todo mundo bem, galera? Todo mundo beleza? Então, um ótimo dia, um dia de muita benção, um dia de muita paz, um dia de muita fartura, um dia de muita prosperidade para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Bom, galera, vamos que vamos! Hoje não para, né? Trabalhando sem parar. Vocês viram ontem também, foi muito serviço. Bom, pessoas, que temos para hoje, conserto de um aspirador de pó, afiação de cinco facas. Olha a faca! E conserto de uma tampa de panela de pressão, ao qual vamos começar. Bom, galera, você que já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo de volta. Já deixa aquele like bacana para ajudar o seu amigo aqui. O canal dele é crescer mais, né? Ser mais divulgado. Bom dia, dona Tereuza! Você vai bem? Quem? Bom, pessoas, voltei. Oi? Galera, que confusão, pessoas. Estou aqui gravando um vídeo para vocês, chega cliente para trazer conserto, cliente para buscar conserto e cliente para pedir informação. Né? Bom, então vamos que vamos, galera? Primeiro conserto de hoje. Conserto de uma tampa de panela de pressão. Ela está toda espengolada, olha, toda... Puxa aqui, né? Essa peça aqui, ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Que é o pino central, ó. Eu até passei no esmeril de escovo, só para eu poder ter uma noção, o cliente veio aqui ontem, né? Deixou aqui. Para eu ver se realmente a rosca aqui já estava no seu limite, né? Que aperta aqui por baixo, ó. E já chegou sim no seu limite. Então o que a gente vai fazer aqui nesta panela de pressão, né? Nesta tampa, trocar o pino, né? E aproveitar e vamos dar uma limpada nesses componentes aqui. O pino é esse aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar uma rebatidazinha aqui. Tá vendo, ó? E vamos que vamos, galera. E colocar aqui também uma borracha. Vamos tirar isso daqui. Abaixa aqui para vocês verem. E aqui está o pino. E esse cabo aqui também já foi... Gente, galera, olha só isso aqui. Esse cabo foi soldado. Primeira vez que eu vejo isso. Aqui. Nem está para vocês perceberem aqui, ó. Fizeram uma solda aqui, ó. Caramba! Apesar que ele também está pior do que a perna do lutador de MMA. Toda retalhada. O que a gente vai fazer aqui, gente? Primeiro, passa aqui, pessoal. Vamos limpar isso aqui. Nos meios de escova, né? Vai ficar bacana. Serviucinho limpo. Voltar para cá. Olha a mágica. Olha a mágica. Beleza. Feito isso aqui, pessoas. Limpamos a tampa. Vamos rebater um pouco isso aqui, que estufou um pouquinho para fora, tá? E material que eu vou usar para fazer esse apoio aqui. Desde que não amasse a tampa, né? Então, vamos lá. Balaru, beleza pessoas? Já alinhamos aqui o seu furo central onde fica o pino Seu furo aqui Bom, deixa eu ver aqui se esse cabo aqui vamos continuar com ele ou não Eu até tenho cabos novos aqui que eu vendo Estou vendo aqui a furação dele Esse cabo aqui não está muito bom não Muito amassado Teve que fizeram uma solda nele aqui gente Olha, isso aqui está quebrando Vou até limpar aqui para dar uma observada melhor Está quebrando sim pessoas Isso já foi soldado porque já estava quebrando Não vou colocar este cabo, não vou usar o mesmo cabo Vamos colocar um cabo novo que é este daqui Vai ficar nessa posição assim Só que antes do cabo entra essa peça aqui Nós vamos limpá-la também Olha o seu estado Vamos lá 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 Olha como ficou galera Está vendo Resultado Serviço limpo Mãos sujas Bom Precisaremos de um pino Desse modelo aqui Pessoas eu só tinha um na minha loja Do outro pino comum não tem um monte Mas só tinha um Deixar tudo separado aqui Bom Então vamos lá Primeiro passo aqui Vamos colocar esta peça Depois Alça o cabo O haste Ele vem como aster Retirar esta etiqueta aqui de valor Que eu vou colar ali na Agora já era Saiu por completo Não tem problema Aí gente Vamos lá pessoas Vamos ver primeiro Se este peso aqui Vai vedar Neste pino central Neste pino central A gente vai trocar este peso também Aqui fechou um pouco pessoas Quando eu rebati aqui O alumínio deu uma fechadinha A gente vai fazer uma Abertura com uma broca Deixa eu pegar aqui A broca da mesma Espessura E é esta daqui Mais fina que ela É esta daqui Vamos lá Deixar o máximo Este buraco Mais justo possível Bom dia BD Beleza Vamos lá Ela é assim Esta parte aqui É mais oval Aqui Está sempre virada Para baixo Aqui Depois o cabo Ele tem até esta chapinha Aqui Que ficava aqui Por baixo Isso E o pino Vamos ver A parte interna Dela Se deu O outro pino Deixa eu só observar Se realmente Estou achando Que este pino aqui Ele é curto Vamos só tirar Nossas dúvidas Galera Está vendo aqui Tem uma pontinha Bem curtinha Se eu forçar No seu aperto Pode estourar Esta rústica Bom dia mestre Bom dia Vai tomar um café Beleza O outro pino Tem uma pontinha E aí E aí Deux Bom, deixa eu ver se eu tenho uma outra dessa aqui, mais longa. O outro modelo, pessoas, que eu falei com vocês, é esse modelo aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Esse modelo aqui, ó. Vamos dar só um aperto aqui, pra ver se vai firmar. Se firmar, não precisa colocar essa daqui. É, galera, firmou. Até a última instalação, não se sabe se foi um acidente, ou se foi uma carga roça. E provávelmente, a gente vai fazer isso. O problema do caminhão, o que morre, 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 o que morre. Faria o mesmo resultado, né? Só que essa rosca aqui, ó lá, não deu problema nenhum. Então vamos usar essa mesma aqui. Essa aqui a gente vai guardar, que não será necessário. Ficará ali junto com essa daqui. Pessoas, o que que tá acontecendo aqui, olha. Eu não vou colocar esse mesmo pino aqui, original, igual o dela. Porque ele tem a rosca aqui, meio curta aqui embaixo. E eu preciso de uma margem para se trabalhar ali, dessa mesma, dessa mesma comprimento aqui, ó. Do seu pino original. Isso aqui, ele é baixo. Tá vendo a diferença, ó? Então, analisando aqui com os meus botões, vamos usar este pino aqui, ó. Ele é mais longo. Só que ele pega de baixo para cima, não de cima para baixo, como o outro. Ele vai pegar assim, ó. Tá vendo? Só que para isso, teremos que abrir mais um pouco a cavidade, né, desse buraquinho, junto com esse daqui, ó. Temos uma outra dúvida também. Essa daqui. A sua rosca aqui. Precisamos fazer o teste, né? Que essa rosca aqui, ela vai ter que atravessar a parede da tampa. Mais isso aqui ainda, ó. Mais o cabo. Vamos ver aqui. Como é que vai ficar? Assim, 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 e mais a polca daqui. Porca, né? É mais a parede da tampa ali. Galera, vai dar sim. Vamos somente abrir mais esse furinho junto com esse daqui. Precisamos agora, aquela outra broca. E esta daqui. E esta daqui. E esta daqui, ó. E esta daqui, ó. Louera, vai dar de perturba hjälpo. Tá. Pedramada. Araguém. 是我. TuWhite. Tista. Ésguim. Deveja. Tista. Prontinho pessoas Vamos colocar o suporte Pilo De baixo para cima Isso, assim E usar essa roelinha Essa roelinha não é desse material Não é dessa peça, era da outra Mas o que eu estava falando para vocês É essa distância que eu preciso Além da parede, da tampa da panela Ainda tem esse suportezinho aqui Aí recebe a alça Para parafusarmos aqui Rosquearmos a polca Está vendo? Agora nós vamos apertar isto aqui Prendermos aqui no torno Só que o que vai ter que ser lateral Vou pegar a chave 12 E aqui firmarei Com a chave 12 E aqui com a chave 19 Isso aqui do outro Isso Está aí pessoas Beleza E aqui com a chave Vamos lá. Vamos lá. Olha a distância do piso. Tem que ter aquela distância mínima lá dentro para poder o ar sair. Ok? Ok? Bacana. Então tá aí, galera. Resumir para vocês. Tampa de panela de pressão veio para cá para fazer a sua manutenção. Beleza? O que fizemos aqui? Substituímos o cabo. Esse que não teria como utilizar mais, apesar de ser um cabo antigo bom, né? Porque esse fio aqui é bem grosso. Porém, ele tá rachado aqui, ó. Fizeram tipo uma solda antiga aqui. Não sei como que fizeram isso. Ele tá rachado bem aqui. Se isso aqui quebrar durante o cozimento, gente, que estrago será? Bom, trocamos o pino também, né? E tiramos esse daqui, ó. Ele estava com essa rosca aqui muito curta. E isso aqui acabou entrando demais para o fundo da tampa da panela lá. Tivemos que rebater e usar um pino mais longo. Tipo esse daqui, ó. E para usarmos aquele pino mais longo ali, ele é um pouquinho mais largo. Usamos esta broca aqui para abrirmos mais o buraco da tampa da panela e do suporte do cabo. Cabo ou haste, né? O nome científico dele de fábrica é haste. Então tá aí, ó. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Com certeza que a gente ficará satisfeito, galera. Beleza? E para quem não sabia aí, né? No vídeo também, com certo. Panelas de pressão. Panelas comuns, convencionais. Panelas elétricas. Panela de pressão elétrica. Panelas industriais também. Beleza, galera? Bom, pessoas. Gratidão por você ter ficado até aqui assistindo este vídeo. Fiquem todos com Deus. E vamos para o próximo vídeo, hein? Quem não curtiu, curte. Quem não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho, compartilhe com os amigos e comente. Beleza, galera? Vamos que vamos que hoje o dia promete. Te vejo no próximo vídeo.